Oi todo mundo, eu vim fazer um vídeo de comprinhas no mês de agosto Já aviso que não foi muita coisa, porque teve compronas Então, é isso Eu não comprei nada de beleza Que eu me lembro Mas enfim, vamos lá Eu comprei duas blusinhas assim Que eu tenho um monte Comprei essa preta E essa coral Eu tive muito gasto Porque eu fui fazer campo Então eu tive que comprar uma sapatilha E repelente caro Mas o que eu vou mostrar pra vocês São coisas que eu não uso só no campo Então eu comprei essa bela aqui Que é da Lidia também Pra levar no campo Comprei um biquíni novo Da Likido Gosto muito dos biquinis da Likido Esse aqui é tomara que caia Eu adoro os biquinis tomara que caia Principalmente eu só tenho tomara que caia Pra falar a verdade Ele é assim E a parte de baixo Pra vocês verem que eu não usei ainda Amarra assim Do lado Eu não sou muito fã de biquinis pequenos Então não é estranho Quando eu mostrar pra vocês os biquinis E eles forem um pouquinho grandes Que eu não gosto não Comprei também Esse jogo de cama É de zelinha Que combina com a minha cama E comprei Uma manta Preta Ela está enrolada gente Essa É super fofinha E a minha última comprona Que aliás Foi um presente da minha mãe No meu notebook Que é da Asus Ele é cor de rosa Ele é todo cor de rosa Pra Estudar né gente Pra fazer Pra escrever projeto Pra fazer trabalho De faculdade Bom é isso Não foi muita coisa Amanhã Quinta-feira Dia 8 de Setembro Eu estou indo Na 25 E o que eu compro Eu faço um vídeo Separado Porque Eu acabo esquecendo As coisas que eu compro Durante o mês Então Depois eu tenho que ficar lembrando E é isso Obrigada pelos meus 93 inscritos Comentem Se inscrevam Coloquem um joinha aí pra mim Comentem Comentem E é isso Beijo Tchau